Oi gente, tudo bem com vocês? Bora aqui ver comigo o meu pequeno pedido do ciclo 11 da Avon. Gente, eu fiz esse pedido no dia 8 do 7 e ele chegou no dia 15 do 7. Quando eu faço pedido da Natura, chega em 3 dias, mas quando eu faço pedido da Avon, tá sempre demorando um pouquinho mais, né? Tem gente que não gosta que fale, né? Que tá tendo essas diferenças desde a fusão entre Natura e Avon, mas aqui, gente, pro meu negócio está tendo diferença sim, tá? Até no prazo de entrega. Eu não sei se vai ficar igual a Natura, se vai acompanhar, mas isso já faz um bom tempo desde a fusão e tá sempre essas diferenças aí. Foi um pedido pequeno, né? De 31 pontos, como vocês sabem, eu não estou mais divulgando a revista e só estou trabalhando mesmo com os pedidos de clientes, né? Porque eu tô mesmo focada aí nas minhas vendas dos meus próprios cosméticos naturais e tal. Mas não deixo de passar pedido, né? Se as clientes pedem, aí eu venho e faço pedido. Então, bora lá, gente! Começando por esses hidratantes, eles estão na oferta nesse ciclo. Aí minha cliente pediu três desses grandões, ó, de 700ml. Aí um, dois, e três aqui, ó. Três desses grandões. É o melhor que tem, sabe? Na minha opinião, a cliente perguntou, Cris, qual que é o melhor desses aí da Avon Care, dessas loções? Na minha opinião, gente, é esse aqui disparado, tá? Com óleo de coco. Ele é maravilhoso, hidrata mesmo a pele, é muito, muito bom. É, pedi aqui, gente, lá naquela parte lá do outlet, eu peguei esse açucareiro. É, mas eu acho que eu não vou usar. É bem bonitinho e resistente, viu, gente? Mas eu acho que eu não vou usar ele pra açúcar, não. Como eu falei pra vocês, né, eu tô fazendo cosméticos e eu tô mega precisando de vasilhinhas, essas coisas assim, né? E até me arrependi, porque tava bem barato. Se eu não me engano, não sei se tava cinco. Tava bem barato, gente, bem barato mesmo. Se eu lembrar o valor, eu coloco aqui pra vocês, mas tava bem baratinho. Ele é bem bonitinho e resistente. Aí eu peguei pra meu uso, aqui com os cosméticos, né? Minha cliente pediu esse sabonete aqui da linha Clear Skin. Se eu não me engano, é aquele verde. Se eu não me engano, é aquele verde, tá, gente? Pedido de cliente. Esse aqui, gente, deve ser o brinde da PIV. Quem não sabe o que é PIV, tem aqui na descrição o link de um vídeo que eu falo exatamente o que é PIV e como faz pra participar. Sobre cada ciclo aí que você responder o PIV, aí você recebe um brinde, tá? Continuando aqui, minha cliente pediu esse copinho aqui do Homem-Aranha. Bem bonitinho, é daqueles, das estampas novas, né? O que mais? Minha cliente pediu também esse protetor solar pra pele média clara, o tom. Ele é com cor, tá? Com efeito matificante da Renew. Veio mais aqui. Veio um batom da linha Chocolate. Esse aqui é na cor Chocolate Belga, tá? Da nova coleção Chocolate. Pedi pra meu uso esmalte, gente. Aliás, tô precisando fazer as minhas unhas, mas tô mega focada aí nos cosméticos e tudo. E nem tá dando tempo de me arrumar, mas preciso rever isso, né? Esse aqui eu sempre uso por baixo, sabe, gente? Antes de passar qualquer cor, eu uso ele por baixo, da cor principal. Eu acho que ajuda a manter mais o esmalte, né, nas unhas. Isso quando eu não coloco alguma base de tratamento por baixo, tá? Quando eu não coloco, aí eu uso esse daqui, que é muito bom. Ele tem queratina e pantenol também nessa nova fórmula, né? Adoro os esmaltes da Avon, gente. E aí, deixa eu ver, peguei um brilho. Rolete, rolete, não sei como vocês falam aí. Eu sempre falei rolete. Peguei pra meu uso esse aqui na cor Chocolate. Eu sempre usei esses brilhos, gente. Eu adoro. Aí, uma cor que eu ainda não tinha testado, se eu não me engano, é o Chocolate. Aí, peguei pra meu uso esse brilho rolete aqui na cor Chocolate. Aí, minha cliente pediu, gente, esse lápis e também da linha Chocolate. Pra acompanhar o batom que ela pediu, ela pediu aqui na cor Belga, ó, tá vendo? Na cor Belga. Veio revista da Natura, do ciclo 13. Veio aqui também revista Casa Estilo, do ciclo 13, que inclusive já está aí no canal, tá? Pra vocês verem. Tem até a do ciclo 14 já aí no canal, tá, gente? E aqui, ciclo 13 da Avon Cosméticos também. Esse foi meu pedido, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto com mais. Um beijo da Cris. Eu volto com mais. Vamos lá.